Por aqui existe um ditado que diz Não saia da Espanha sem visitar Cádiz E eu completo o ditado Se você gosta de vinho, nem pense em sair da Espanha sem visitar Cádiz Quer saber porquê? Vem comigo que eu te conto Cádiz é uma cidade portuária de Andaluzia e capital da província de mesmo nome Junto com Jerez de la Fronteira, San Luca de Barrameda e Puerto de Santa Maria Cádiz faz parte do Triângulo de Jerez Uma zona que produz vinhos sensacionais e muito peculiares da Espanha Cádiz é também uma das cidades históricas para os vinhos espanhóis Foi e ainda é daqui que sai grande parte da produção da Espanha para o resto do mundo A cidade ainda conta com 134 torres construídas nos séculos XVII e XVIII Para observar a chegada e partida dos navios que levam os vinhos espanhóis por aí Se você estiver aqui por Cádiz, vale a pena subir na Torre Itavira, a mais alta do centro antigo Com uma visão privilegiada da cidade Aproveita também essa visita para Cádiz e se inscreve no On Wine from Spain Não custa nada e você nos ajuda a produzir mais conteúdo de qualidade sobre o vinho na Espanha Bom, mas voltando para o nosso passeio, nem só de exportação de vinho vive Cádiz Separei dois bares que eu recomendo muito que vocês façam uma longa visita se estiverem por aqui O La Taberna de la Manzanilla e a Casa Manteca La Taberna de la Manzanilla fica no bairro do El Popolo Uma região de ruas estreitas e antigas Por aqui ainda existem edifícios da Idade Antiga, como o Teatro de Baldo Um teatro romano descoberto em 1980, mas que foi construído antes do século III O bar La Taberna de la Manzanilla não é tão antigo assim Ele foi fundado no começo do século XX Mas diz a lenda que os vinhos de Jerez vendidos por aqui Vêm dos barris originais, que são sempre repostos com vinhos novos É como se de alguma forma o que se bebe hoje ainda tenha algum resquício dos vinhos do século passado O bar é um dos mais tradicionais que você vai encontrar por aqui O ambiente é antigo, a conta é anotada a giz no balcão E os vinhos são servidos dos barris direto nos copos Uma coisa legal do La Taberna de la Manzanilla é que todos os vinhos vendidos aqui Podem ser levados para casa em garrafas E provavelmente você vai ver o Pepe, o neto do fundador do bar Enchendo uma garrafa para você diretamente desses barris históricos O bar não tem cozinha, mas oferece petiscos que são embutidos e queijos da região Apesar desse estilo old school, é possível pagar a conta com cartão de crédito E encomendar vinhos pela internet para entrega em qualquer lugar da Espanha Um outro bar que recomendo bastante é o Casa Manteca Em 1953, um toureiro aposentado chamado José Dorantes fundou o bar A decoração entrega a paixão pelas touradas O ambiente é tudo o que se pode esperar de um bar espanhol autêntico Cheio de gente, muito barulhento, com pessoas rindo o tempo todo e vinho por todos os lados Se você gosta de explorar sabores novos, eu sugiro que você converse com os garçons E peça para provar vários tipos de vinhos de Jerez Peça também para eles combinarem a sequência e os pratos que casam melhor com esses vinhos Eu, por exemplo, comecei com manzanilha e terminei com Pedro Ximenez Não deixem de provar as tortilhas de camarão que eu provei com manzanilha Nem os atuns em adobo que eu provei com oloroso Só temos bastante cuidado com os vinhos de Jerez Eles são fortificados, ou seja, o nível alcoólico deles é muito mais alto do que os vinhos normais Me fala aí nos comentários o que você mais gostaria de saber sobre Cades ou sobre os vinhos na Espanha Se você gostou desse vídeo, não deixe de assistir o episódio 6 do nosso podcast Lá a gente fala um pouco mais sobre os vinhos de Jerez Nos vemos na próxima e saúde!